O Eliseu, que foi buscar lá a Imperatriz, o homem da bota, né? Ele estava com uma chique, colocou outra mais chique ainda. Ele tem uma fábrica, né? Acho que é uma fábrica. Então, falando aqui bota de fogo, você pode fazer uma marca disso. Pode dar certo. Bota de fogo. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira toda especial. Filipe, pensa esse capítulo 3 e nós vamos ler o verso de número 13. E após a leitura, vocês já vão poder se assentar e eu vou continuar em pé para ministrar. Minha mensagem vai ser uma mensagem simples, bastante objetiva. Aliás, quem me conhece, sabe, eu só prego simples mesmo. Fácil para todos entenderem. Porque o evangelho não é complicado. Capítulo 3, verso 13, diz assim. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E quem pode diz amém. Se assenta, por favor. Eu sei que tem várias pessoas acompanhando esse lindo evento através das redes sociais. Queridos, o tema da minha ministração esta noite é O que fazer com o seu passado? Eu estou convicto de que nós, seres humanos, somos tridimensionais. O que significa isso é que nós entendemos das três dimensões do tempo. Nós entendemos claramente sobre o passado. Nós sabemos trazer detalhes do passado. E aquilo que falha na nossa memória, na nossa mente, nós temos imagens, nós temos livros, temos documentários, temos jornais, temos arquivos, que nos ajudam a ter uma lembrança clara e detalhada do que foi o passado. E nós somos os únicos mamíferos que temos esse domínio. Porque nenhum outro tem. Nós somos os únicos que temos uma clareza profunda e magnífica acerca do presente. Nós entendemos literalmente do que está acontecendo aqui agora. como as coisas estão se desenrolando, como as coisas estão acontecendo no exato momento em que aqui estamos. E nós também temos uma clareza e projeções maravilhosas acerca do futuro. Porque nós projetamos, nós escrevemos, nós fazemos cálculos, fazemos análises e conseguimos entender muito do que está por vir. E isso não se trata somente do nosso futuro físico. Porque quando se trata da eternidade, nós temos uma clareza maior ainda. Porque nós temos algo chamado Bíblia Sagrada, que nos deixa mais atuais do que o jornal que vai vir amanhã. Nós temos esse acesso e esse acesso é poderoso. Mas, entre os três tempos, existe um tempo que perturba as pessoas. Aliás, na vida de alguns, os três perturbam. Porque a pessoa é sofrendo com o estresse. Há outros que estão sofrendo, nesse exato momento, com a ansiedade. O estresse está relacionado ao seu presente. de querer viver tudo, tudo hoje, agora, nesse exato momento. O estresse está relacionado com esse mês. Você quer viver todas as vitórias do ano, exatamente no mês de setembro. O estresse está relacionado com a noite de hoje. E aos que sofrem pela ansiedade. A ansiedade é a preocupação com o futuro. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que eu vou alcançar? Será que a porta vai abrir? E se a bênção não vir? E se a vitória não chegar? E se a cura não acontecer? E se Deus não fizer? E se não der certo os meus projetos? A preocupação com o futuro. Então, tem essas preocupações, mas hoje eu quero te chamar a atenção para o passado. Porque há muitas pessoas aqui bloqueadas pelo passado. Há muitas pessoas impossibilitadas até mesmo de adorar a Deus. Porque conseguiu ficar presa, limitado, em algo do seu passado. E o passado é um problemão, um problema muito sério. É o problema que destrói casamentos. Dificilmente você vê um casamento que acabou por causa do futuro. Você descobre que eles acabaram por causa do passado. Dificilmente você descobre que alguém entrou em uma falência exatamente por causa do futuro. Difícil, pode acontecer. A maioria é o passado. E o passado, ele é construído. O que aconteceu no passado foi construído de forma negativa. E talvez você chegou no dia de hoje carregado de bloqueios. Bloqueios que estão te limitando. Porque se você tem um ministério que é para romper e não está rompendo, alguma coisa está acontecendo. Se há uma empresa para crescer e não está crescendo, alguma coisa está limitando. E quantas vezes as pessoas que te conhecem sabem literalmente que você tem potencial para fazer mais, para ter mais, para ir mais longe, para produzir mais, para ter um padrão de vida melhor, para ter um relacionamento de qualidade melhor, mas você está preso e presa em bloqueios. E infelizmente os bloqueios que nós temos, eles foram todos construídos em cima de mentiras. É por isso que eles têm que ser quebrados. É por isso que eles têm que serem desmantelados, destruídos a todo custo. Não podemos dar moleza. Porque eles foram todos construídos em cima de mentira. Por exemplo, você que é tímido, por que você é tímido? Um bloqueio foi construído. Sabe por que? Às vezes você tem dificuldade de se relacionar quando você encontra o idoso, diz, ah, eu não me dou muito bem com o velhinho, com a velhinha. Um bloqueio foi construído aí. Talvez quando você era criança, te disseram que tinha um velhinho do saco, que pegava as crianças, fazia as crianças virarem sabão e destruía as crianças. Isso ficou arquivado, arquivado, que o idoso é mal, que o velhinho faz mal. E esse bloqueio ficou. Hoje você tem 50 anos e está com medo da própria velhice. Por que? Porque te contaram tantas coisas negativas e mentirosas sobre essa faixa etária da vida. Por que você às vezes diz, eu sou tímido e eu não consigo falar com as pessoas? Às vezes você não tem nada de timidez. Foi porque sua mamãe te bloqueou com medo por não ter controle sobre você. Ela disse o seguinte, não fale com estranho, o estranho sequestra. Te contou uma história de uma criança que conversou com um estranho e desapareceu e sumiu. Você ficou bloqueado. Você ficou bloqueada. De tal maneira que hoje, quando você vê um estranho, você não fala. Em casa, você conversa igual uma tagarela, fala até o que não deveria. Quando chega em um evento como esse, sai do portão, aliás, de casa, já cerra o semblante e não consegue falar com mais ninguém. foi um bloqueio que foi construído. Assim, construíram os seus bloqueios financeiros. Assim, te contaram que o rico não vai morar no céu, então, melhor ser pobre. Assim, te contaram que ser crente é sofrer, 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 sofrer. Não te explicaram que os espinhos Jesus levou na coroa. Não te explicaram que a esticotada Jesus levou nos seus lombos. E o que sobrou, os apóstolos ficaram com eles. não te contaram sobre o evangelho de Jesus. Foram te contando sobre o evangelho que bloqueia, que limita. Foi por isso que te contaram que ser pastor é uma luta. E eu acho que é uma luta tão grande que ninguém quer jubilar. Eu admiro essa luta e essa prova, esse sofrimento que o pastor tem, que é tão grande, que é tão enorme, é tão magnífico, que nenhum deles querem deixar a igreja. Nenhum quer abandonar a igreja. Nenhum quer abandonar o ministério. Eles querem continuar, eles querem se manter, eles querem seguir vários bloqueios. E o passado, o passado que você viveu, o tempo que você viveu, que foi construindo esses bloqueios, começaram a te limitar, começaram a te prender, começaram a te segurar, e por isso, muitas vezes, você não rompe, você não avança. Mas esta noite, lendo a Bíblia Sagrada, tem algumas coisas que eu preciso compartilhar com você sobre o seu passado. E eu já vou liberar uma palavra profética. Aquilo que te bloqueou até aqui, não vai te bloquear mais. Tem alguém que recebe isso? Aquilo que limitou você, não vai te limitar mais. Aquilo que impedir o seu avanço, não impedirá mais. Porque Deus está dando estratégia para quem tiver coragem de dar uma glória compatível com a palavra que está recebendo. Então, você precisa ter essa habilidade. Pode tirar o fundo, por favor. Você precisa ter essa habilidade e entender o que vai fazer com o passado. a primeira coisa que você precisa fazer com o seu passado é abrir a sua mente e ter entendimento. E deixa eu falar alguns entendimentos. O primeiro entendimento que você tem que ter é entender que você não pode ser preso por algo que não existe. É uma tolice ser preso pelo passado. Pastor, essa palavra é muito forte. É forte mesmo. Pastor, essa palavra é pesada. e é pesada. É uma tolice você ser preso pelo passado. Por que é uma tolice? Primeiro, o passado não existe. Como você vai permitir que algo que não existe te prenda? Como você vai permitir que algo que não existe amarre os seus pés? Assim como aquela cordinha no circo amarra a pata do elefante e ele tendo potencial para destruir o circo acabar com a palhaçada ele fica preso. Por que o elefante daquele tamanhozão fica preso à mercê de um palhacinho pequenininho simples? Porque no passado prenderam ele. No passado seguraram ele. Como o elefante não tem a consciência para se libertar talvez ele vive igual você preso. Preso em algo que já não tem mais o poder de te prender. Presa. Em algo que não tem mais o poder de te segurar. Preso. Em algo que não tem mais o poder de te limitar. Preso. Em um pecado que não tem mais o poder de impedir você de entrar no reino de Deus. Preso. Em uma acusação que já foi derrubada lá na cruz. Preso. Em uma culpa. Preso. Em um sentimento. Se você entender que o seu passado não existe você vai ter consciência que você está sofrendo com um fantasma. O que é um fantasma? Algo que não existe. E não é à toa que Jesus não quis nem explicar para Pedro sobre a visão de fantasma que ele tinha porque Jesus entendeu não adianta ficar explicando sobre o que não existe. Não existe fantasma. Não existe nada disso. Ilusões foram criadas foram arquitetadas. Então põe na sua cabeça mais um detalhe. se o seu passado não existe ele é inconsertável. Ele é incorrigível. Como você vai consertar o que não existe? Como você vai resolver o que não existe? Como você vai querer voltar no tempo para dar um jeito naquilo que não tem mais jeito? Como você vai conseguir consertar aquilo que não tem mais aonde encontrar? Para! Reflita! Pensa! E pega a palavra que eu vou liberar para a tua alma agora lembra-se todos os dias que a cruz é maior que todos os teus pecados a cruz com o sacrifício que foi feito lembra todos os dias que não existe um erro maior que a graça e a misericórdia do cordeiro lembra-se todos os dias que não adianta por mais que o inferno se levanta por mais que a acusação venha você já sabe não tem como corrigir não tem como resolver é passado o que faz olha o que Paulo disse uma coisa eu faço o que eu faço com certo passado não o que eu faço perco noites de sono por um erro que eu cometi há dez anos atrás não no mesmo capítulo Paulo fala de crimes que ele cometeu erros religiosos que ele cometeu o que eu faço eu vou ficar lamentando pagando promessa não Paulo diz para o meu passado eu dou desprezo eu dou esquecimento eu não dou moral eu não dou valor chega de valorizar aquilo que não tem valor e não merece valor chega de lembrar daquilo que não merece ser lembrado e tem que ser esquecido esta amor de Deus está capacitando quem tem coragem de receber erga as duas mãos abre a boca e dê a maior glória que você trouxe você precisa entender esse fator primeiro fator é que não existe mais pastor mas existiu concordo que existiu eu estou dizendo literalmente olha o verbo existiu mas não existe aconteceu mas não está acontecendo segunda coisa que você tem que entender do seu passado você tem que entender que você não está mais lá tem que ficar fixo na sua mente você não está mais lá você esteve mas não está mais você esteve naquele relacionamento não está mais você esteve naquela noite frustrante não está mais você esteve participando daquele erro não está mais você esteve no tráfico não está mais você esteve se drogando não está mais você esteve sendo humilhada não está mais Você tem que entender que não pode ficar jamais Lembrando, preso, deixando que o passado te domine Porque como você vai ser dominado por um lugar aonde você não está Por um tempo aonde você não está vivendo Você não está mais lá, não tem porque lamentar E se o diabo apontar o teu passado, diga para ele, eu não estou mais lá Se os filhos do diabo apontar os seus erros, diga, eu não estou mais lá Se alguém levantar o dedo contra você, diga, eu não estou mais lá Eu estive, mas eu não estou mais Eu vivi lá, mas eu não vivo mais Sabe por quê? Se alguém está em Cristo É aqui que está uma máxima poderosa Uma das maiores máximas da filosofia é essa Que primeiro você tem que ser para ter A máxima do evangelho, uma delas é essa Não é o ser para ter, é o estar para ser Se quiser ser alguma coisa, vai depender de onde você está Se quiser ser nova criatura, depende de onde você está Então se você está em Cristo, você não tem nada a ver com o teu passado Se você está em Cristo, você não tem nada a ver com os pecados que foram cometidos lá Se você está em Cristo, você já é nova criatura As coisas velhas se passaram E tudo se fez novo Quem tem glória, dê glória Quem tem aleluia, dê aleluia Porque se você entender Que já não está mais no passado Que você esteve lá e não está mais Você vai compreender literalmente Que a vida Ela vai ser Decidida É de agora para a frente Eu sei que é duro falar isso Porque nós já estamos dominados Eu falo nós É com o ocidente É com a população e a ciência As ciências psicológicas Modernas ou pós-modernas Do mundo líquido Já está dominada com a ideia De que sempre vai ter que buscar lá no passado Alguém culpado por alguma situação Que sempre vai ter que buscar lá no passado Alguém culpado pelos seus vícios Seja os vícios físicos Ou os vícios emocionais Porque quantas pessoas viciadas nós temos E quantos que dizem eu sou livre Nunca foram Estão presos nos vícios emocionais Talvez você conseguiu ser livre do cigarro Do álcool Do sexo Talvez você conseguiu ser livre Da prostituição Do roubo Das drogas Mas você ainda não foi livre do vício De querer agradar todo mundo Você ainda não foi livre do vício De querer ser aplaudido todos os dias Você tem um vício emocional terrível Que a hora que alguém fala Que algo que você fez deu errado Você perde a noite de sono Você tem um vício emocional terrível O dia que você canta E o auditório não reage Você entra em pânico Em desespero Briga com as pessoas Maltratam outras Porque você tem vício Está preso Está preso Nos vícios E os vícios E andar em comunhão com Deus E andar em intimidade com Deus Você tem que lembrar todos os dias Que você tem que estar livre Livre Porque no passado você está livre do vício emocional terrível Que foi um dos homens Mais importante Depois da metade do último milênio que nós vivemos Um dos homens que impactou o mundo de todas as formas Lutero impactou a economia Tem gente que pensa que Lutero só provocou uma reforma protestante Não, não, não Depois de Lutero a ciência nunca mais foi a mesma A economia nunca mais foi a mesma O jeito de educar nunca mais foi o mesmo O jeito de ensinar nas faculdades, nas universidades nunca mais foi o mesmo Mudou, ele causou impacto E quando ele fazia uma tradução De os textos bíblicos Apresentou-se um ser E esse ser trouxe para Lutero o passado dele Porque o diabo é mestre nisso Quando você perceber que a sua mente Está sendo roubada Para buscar o passado de alguém Pode saber que o diabo está agindo nela Quando você perceber que a sua mentalidade Está sendo roubada E buscando promover O passado fracassado de alguém Não tenha dúvida Está tendo uma ação maligna E uma ação de fracasso Na sua vida E na sua mente Então aquele ser apresentou para Lutero E disse para ele Você está fazendo um trabalho Mas Eu tenho uma lista aqui comigo Dos pecados que você cometeu E aquele ser foi apresentando a lista E foi dizendo Você cometeu E a ficha e a lista Era grande Pecados e mais pecados Pecados e mais pecados Pecados e mais pecados Quando ele terminou a lista Lutero disse E só tem uma frase Que você tem que escrever aí embaixo Ele disse Qual é? É que o sangue de Jesus Cristo Me purifica de todo o pecado Permita-me liberar isso para o teu coração Celebra com a mente limpa Durma com a consciência tranquila Durma em paz Cante em paz Celebra em paz Porque No teu passado Você esteve Mas hoje não está mais É tudo novo A novidade de Deus Vindo para a vida De quem tem coragem De levantar as tuas mãos Aos céus agora Encha o pulmão E libera o grito Da tua vitória Porque o teu passado Não vai te dominar Não vai te limitar Não vai te prender Não tenha medo de dizer Eu estive lá mesmo Não tenha medo de dizer Eu fiz mesmo Não tenha medo de admitir Sou eu mesmo Mas você tem que lembrar Todos os dias Ainda há uma cruz Ainda há um sangue Há uma graça Há uma misericórdia E você está sendo restaurado Esta noite Oh glória Oh glória Você tem que lembrar Todos os dias Você não está mais lá E essa tem que ser A resposta Para dar para qualquer um Que te indagar sobre isso Ah você lembra Que você fez Eu lembro Eu fiz Eu estive lá Mas eu não estou mais Era Paulo dizendo Uma coisa eu faço É que esquecendo Das coisas Que ficam Para trás Eu avanço Para aquelas Que estão Diante de mim Mas permita Eu te falar Mais algo E já vou Caminhar para a conclusão Não viva Os ressentimentos Do seu passado Há muitas pessoas Morrendo E sofrendo Porque já pegaram O hábito De viver O ressentimento E tem algumas Que ainda dizem Toda vez que eu lembro Daquele lugar Eu choro Toda vez que eu lembro Daquela pessoa Me dá desânimo Quando eu lembro Dele Me dá raiva Quando eu lembro Dele Eu fico inquieto Se todos esses Sentimentos Negativos Eles Vêm sobre você Quando você Lembra dessas Coisas Então Para que Ficar lembrando Para que Ficar lembrando Preste atenção Nisso Que eu vou ministrar Para o teu coração E para o teu espírito Escute bem isso Quando você Assiste Um filme Ruim Você assiste Ele por quantas Vezes Seja honesto Quantas vezes Uma única Quando você Vai a um lugar Ruim Você volta lá Quantas vezes Nenhuma Acabou Quando você Conhece Alguém Ruim Cruel E essa pessoa Consegue te ligar Ela vai te ligar Quantas vezes Só aquela Acabou É única Você bloqueia Por que você Não faz o mesmo Com teu passado Ruim Por que você Não faz o mesmo Com aquilo ruim Que você viveu Viva só uma vez Não já viveu uma vez Tá bom Não tem que ficar Visitando As mágoas Passadas Para reviver As mesmas Dores novamente Não tem que ficar Visitando Os sentimentos Fracassados Fracassados E destruidores Para reviver Isso novamente Você não deve Ficar visitando O ano de 2018 Para chorar Novamente Você não deve Voltar em 2010 Para derramar lágrimas A não ser que seja De gratidão Você não pode voltar Para sua infância Para viver lamentando Você tem que deixar O teu futuro O teu futuro Será maior Do que o teu passado Deus vai fazer Coisas maiores Deus fará Coisas mais abundantes Aquilo que ele Reservou Para o teu futuro Alguém já levantou A mão Para receber Eu vou continuar Profetizando É tão grande Que olho Ouvido não viu Ouvido não ouviu E nem subiu Ao teu coração Quem pode Receber isso Abre a boca E melhore O glória Que você trouxe Não pode Não pode Não pode Não pode viver Dos ressentimentos Negativos Escute Para que você Ficar lembrando Para que você Viver preso Para que viver Ressentindo Mas deixa eu te dar Uma receita curadora Porque isso tem Que curar a sua alma Talvez é por isso Que você canta Prega Ministra Faz e acontece E nada de fato Acontece É um ministério Sem eficácia Prega muito E pouco Resultado Canta muito E pouco Resultado É muito inteligente Mas não vê Os resultados Dessa inteligência É tão inteligente Mas tem o mesmo Resultado Que os tolos Tem Porque não constrói Nada Não faz nada E as vezes O problema está aqui Nos ressentimentos Do passado Pastor E como resolver isso Primeira coisa Que você tem que fazer Para resolver É você Perdoar Perdoe Você não vence O passado Sem o perdão Você não cresce Sem o perdão Não adianta Mascarar Não adianta fingir Porque não tem como fingir Aquilo que não foi perdoado Grita na sua alma E eu vou mais longe O seu rosto É tão poderoso Para expressar as coisas Que o rosto De quem não perdoa É claro Basta olhar Já está aquele semblante De fracasso De dor Aquele semblante De angústia Do rosto De quem não perdoa As forças Se vão As expectativas As perspetições De futuro Se vai A alegria De adorar a Deus Não se tem Se você quer Viver livre De um passado Que te trouxe dor Só há um caminho Perdoe quem te provocou A dor Perdoe quem te maltratou Perdoe Talvez você está Em um relacionamento novo E está revivendo As mesmas desgraças Do velho Porque você não perdoou O que aconteceu No relacionamento velho Talvez você está Em uma cidade nova Vivendo a mesma miséria E os mesmos fracassos Que vivia na cidade velha Porque você não perdoou O que aconteceu lá Antes de sair Você tinha que dizer Eu estou perdoando Eu deixo para trás Eu não vou reviver mais isso Eu não vou sentir mais isso Depois de perdoar Aprenda outra lição Seja grato Agradeça por tudo Pastor eu vou agradecer Pelo que me fez mal Sim Pastor eu vou agradecer Pelo que me causou Dó Sim Porque no meio da dor Você cresceu No meio da dor Você aprendeu No meio da dor Você vivenciou Experiências Maravilhosas Pastor eu vou agradecer Eu vou agradecer no dia ruim Sim Eu vou agradecer no dia da aflição Sim Aprenda a gratidão Com quem sabe Ninguém entende mais de gratidão Do que Jesus E lembra como Jesus reagia com a gratidão? Como ele reagia agradecendo? E as gratidões que Jesus manifesta Poderosas São exatamente nas horas mais difíceis Porque tem gente que diz Pastor quando tudo está difícil A gente murmura Jesus não Ele agradecia Pastor quando a prova vem Eu vou agradecer Como Jesus agradecia Por isso que a luta Vive na sua casa Porque você não agradece Você é duro e direto Se você casou com um homem ingrato Não espere prosperidade Ela não vai chegar nessa casa E esse homem é um impedimento Para sua prosperidade Ensina ele a agradecer Caso contrário ele não aprenda A miséria vai reinar na sua casa Se você vive com uma mulher ingrata Esqueça da prosperidade A prosperidade não visita a casa dos ingratos Nem a glória de Deus está nesses ambientes Pode ter barulho Pode ter uma língua tão estranha Que nem Deus conheça Mas a glória dele não está no ambiente da ingratidão Deus está onde há gratidão É por isso que Paulo ensinava dizendo Por tudo Dá graça Pelo dia ruim Pelo dia bom Pelo dia da queda Pelo dia do fracasso Dá graça Pelas perdas Porque com aquelas perdas Você vai aprender a não perder mais Dá graça Pelo dia que deu errado Porque através desse dia Você vai impedir que outro dê errado também Se alguém tem gratidão para dar Já deveria ter levantado as duas mãos Aberto a boca E dado o grito mais alto Dá gratidão Dá graça Dá graça A multidão estava com fome Pastor Rafael E a multidão faminta Faminta De repente chegou lá uma mexaria de comida Que alguém olharia Talvez se fosse lá em São Paulo Na capital Na periferia Na comunidade Ou na favela Dizia A merreca dessa Não dá pra nada Cinco pães E dois peixes Quando coloca na mão de um ingrato Não dá mesmo Na mão de um ingrato Nenhum salário é o suficiente Na mão de um ingrato Nenhuma oportunidade é o suficiente Se der oportunidade Olha o horário Se der oportunidade Olha o dia Nada está bom pro ingrato Na vida do ingrato Nada lhe agrada Nada lhe satisfaz Mas pegaram cinco pães e dois peixinhos E colocaram nas mãos de um homem grato 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 Ele pegou cinco pães e dois peixinhos Ele não disse É uma miséria É uma mixaria Ele ergueu aos céus E disse Graças te dou Oh Pai Obrigado 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 Os ingratos que estavam na multidão Diziam Ele é louco Como alguém agradece por uma miséria dessa Como alguém agradece por um pouquinho Ele sabia Que quando você agradece O que é pouco Vira muito Quando você agradece O fraco Fica forte O perdido É encontrado E a tristeza Vira alegria Tem alguém me ouvindo aqui esta noite Se tem alguém me ouvindo Levanta as tuas mãos E agradeça Agradeça É poucas agendas Pregador Agradeça É poucas oportunidades Agradeça A oferta é pouca Agradeça A casa é pequena Agradeça Tá tendo crise Agradeça Não tem dinheiro Agradeça Foi caluniado Agradeça A mais ainda Só é caluniado Quem está crescendo Só é caluniado Quem está avançando Falaram de você pelas costas Agradeça Isso é sinal Que você está na frente E quem está falando Está lá atrás Agradeça Agradeça Olhe pro passado Agradeça o passado E diga Foi bom Enquanto durou Valeu a pena Mas eu estou indo Pro meu futuro Eu estou avançando Eu estou crescendo Se tem um vencedor Me ouvindo E entendendo isso Te levanta as tuas mãos Abre a boca E dê o grito da vitória Tem glória aqui embaixo Tem adoração aqui em cima Tem celebração aqui Eu paro de pregar agora Mas eu quero que você Leva isso para tua casa O teu passado Não pode determinar O teu futuro Não, não pode Não pode Não pode Eu vou deixar isso claro Não pode determinar O teu futuro O homem que você foi Não pode determinar O homem que você vai ser O pregador que você foi Não pode determinar O pregador que você vai ser O empresário falido Que você foi no passado Não pode determinar O empresário Que você vai ser no futuro O homem mau Que você foi no passado Não tem o poder De declarar e determinar O que você vai ser no futuro No passado Moisés matou Mas no futuro Bem próximo da época Ele libertou 600 mil homens, fora, fora os estrangeiros, ei, ei, vou melhorar, em um passado, o Pedro cortou a orelha de um homem, mas não demorou muitos dias, em um futuro, ele estava pregando e ganhando 3 mil almas, de uma vez só, em um passado, Pedro e João, que iriam tocar fogo em Samaria, em um futuro bem próximo, ah, aliás, Tiago e João, que iriam tocar fogo em Samaria, não demorou muito, e o João estava na ilha de Patmos, recebendo as revelações do apocalipse, o Tiago estava entregando a vida para Jesus, a mulher que você foi no passado, não determina a mulher que você vai ser no futuro, ei, ei, aponta o dedo para o diabo, e diga para ele, faça silêncio, acerca do meu passado, cale a boca, porque o meu passado, não vai determinar, o futuro que Deus tem, para a minha vida, se tem mais se eu fosse você, eu melhorava a glória, 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 Jesus disse, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei, ei, ei, Deus não está contando com quem não veio, nem com as cadeiras vazias, Deus está contando com cada cadeira que está ocupada aqui, esta noite, Deus não está falando com quem faltou, Deus está falando com quem está presente na internet, te assistindo agora, e está falando com quem está sentado aqui, Deus está dizendo, o futuro que eu tenho para a tua vida, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior, é maior! o pra lágrimas o pro o o Obrigado.